Ó, outubro é a alta temporada dos cinemas e também é a época dos principais filmes de terror por causa do Halloween, você tá ligado né? Mas o mês está recheado de filmes de super-heróis também e tem até anime nas telonas então bora ver todas as estréias que te interessam esse mês? Vamos lá! Atenção para tudo que agora tem retorno de um clássico mas não é retorno qualquer não essa dica aqui é de game de pura nostalgia com qualidade insana e totalmente grátis cara, você não vai pagar nada, zero, zero Quem que lembra do Mu Online? I don't remember Pra muita gente aqui, tipo, ele foi o auge do RPG, o máximo do RPG e ele tá de volta com tudo graças aos servidores do Mu Dunk Você manda doação se você quiser e ganha recompensa mas se você não quiser, não tem que desmoçar nada, só vai e pronto e na boa, eu já joguei, é absurdo como roda macio, leve, tá leve de baixar pra caramba Imagina você chamar os seus amigos das antigas e jogar Mu de novo e se você não é da época do Mu Online, para tudo cara, vai conhecer porque é simplesmente o clássico dos clássicos do MMORPG bora juntar todo mundo lá, entrar no Mu Dunk para ver todas as seasons que estão lá as classes, porra, nossa cara, é para o fã chorar de emoção bora jogar Mu, galera, link aqui embaixo Inestran, Peter aqui bom, já virou mais uma tradição aqui no canal, já vai se acostumando, né? todo início do mês eu estou aqui pronto para te mostrar as melhores estreias do cinema sempre início do mês, então tem que ser encontro marcado, galera a diferença é que aqui é filtrado, lógico, sem perda de tempo é o crème de la crème do cinema nerdisco, né? você não gosta? é só o que é fera para nerd mesmo, né? então vem que eu estou pronto aí, e o mês está bravo, vai por mim então se você já gosta desse tipo de vídeo com dicas pra caramba de filmes para vocês, de streaming já mete o like, aí a gente sabe que você gosta, a gente traz mais para vocês ainda obrigado, vamos lá Coringa Delirio 2 todo mundo está comentando, e esse sem dúvida é um dos maiores eventos do cinema nesse mês não tem como falar, porra, Coringa Delirio 2 então esse filme está dividindo opiniões para você ter sua própria opinião, já fica sabendo que é filme para cinema, né? esperar para ver em casa vai dar um downgrade enorme na tua experiência então se prepara para ir no cinema a história se passa logo depois do filme 1, direto, né? Coringa ainda está preso no Arkham, e lá dentro ele conhece a Halen e os dois se envolvem numa paixão, tipo aquela paixão incendiária, né? somando as mentes perturbadas dos dois o filme tem várias cenas musicais umas aclamadas, outras não e para quem faz questão de conferir, já dá para ir no cinema, né? Delirio 2 faz a abertura dos cinemas no mês de outubro e estreou agora, nesse dia 3 My Hero Academia, agora é sua vez e bora com filme de anime, anime cascadoras demais, né? My Hero Academia, agora é sua vez, é ambientado antes da sétima temporada quer dizer que ele se passa antes da batalha final contra o All For One aqui a gente acompanha o surgimento do Dark Might, o suposto sucessor do All Might e mesmo sendo uma história paralela, o filme faz muitas conexões com o anime então é evento obrigatório para os fãs, com certeza para assistir, já anota aí que ele chega logo mais no dia 10 de outubro no cinema Robô Selvagem essa animação já chegou aclamada, galera, ela está com 98% de aprovação do público e crítico, Peter, 97% cara olha isso, isso é raro, é unanimidade lá no topo nessa animação a gente acompanha a jornada de um robô conhecido como Ross ele naufraga numa ilha deserta e precisa se adaptar nesse novo ambiente cheio de perigos e pouco a pouco ele vai construindo relações com os animais nativos da ilha para quem não sabe esse filme é adaptação de um livro best seller e para conferir sucesso imediato é só brotar no cinema a partir do dia 10 de outubro eu vou assistir esse, hein? Olá Força bruta sem saída Diz aí, você quer agora um filme sul-coreano ou um filmaço de ação? você quer os dois? então bora porque o personagem principal desse filme é interpretado pelo Don Lee o Gilgamesh da Marvel a história se passa sete anos depois de uma captura no Vietnã e o detetive Maceo Abdo vai se juntar com um novo esquadrão para investigar um assassinato bizarro e tudo leva a crer que o chefão das drogas está envolvido até o pescoço é filme de investigação, pancadaria, perseguição e corrida contra o tempo e para conferir de perto esse filmão já se programa aí que ele estreia nos cinemas no dia 10 Sorria 2 esse eu sei que tem uma cacetada de gente contando dias eu sei disso porque o primeiro filme a galera gostou, virou meio que um cult então calma que a maldição do sorriso está chegando de volta com uma história inédita já em Sorria 2 dessa vez a gente vai acompanhar uma cantora pop que está no auge da carreira com turnê mundial e tudo, né? e bem nessa época ela começa a viver experiências bizarras, experiências sobrenaturais lógico, né? Sorria 2 é um dos principais filmes de terror do ano e ele estreia daqui a pouquinho no dia 17 de outubro nos cinemas superman, a história de Christopher Reeve ó, esse aqui é para os de verdade, ok? Christopher Reeve, o nosso eterno super homem ele vai ganhar um documentário completo, cheio de nostalgia, cheio de emoção, de histórias inéditas além de imagens de arquivos que nunca foram divulgadas até agora o documentário também traz entrevistas exclusivas com amigos próximos, famosos, família dele também leva um lencinho, prepara o coraceixo aí que na boa o documentário Superman a história de Christopher Reeve estreia nos cinemas do dia 17 de outubro esse eu vou ver com certeza, ó, fã de carteirinha galera, eu gosto demais Everybody's looking for a hero I am not a hero That was a part, I've played the part, I'm not that man Venom, a última rodada tá preparado pra se despedir? Rapaz, tô falando é des... pô, é despedida mesmo Venom, a última rodada, o terceiro e último capítulo da franquia, da trilogia, é uma trilogia nessa história de Brock e o Venom vão ter que fugir freneticamente porque nada é tão ruim que não possa piorar, né? agora eles estão sendo caçados tanto pela galera do planeta natal do Venom quanto pelas autoridades aqui da terra, né? e aí com tanta pressão assim eles vão ser obrigados a tomar medidas drásticas que vão culminar na última aventura dos dois juntos tá quase chegando a hora do adeus pra essa trilogia, então não perde a data Venom, a última rodada, estreia nos cinemas no dia 24 de outubro análise, review, vai com minha conta aqui, aguarde Eita porra Megalópolis você já me viu falar desse filme aqui, não viu? Megalópolis vai ser um dos filmes mais comentados do ano ele marca o retorno simplesmente do diretor Francis Ford Coppola o mesmo diretor do poderoso chefão e foram 40 anos produzindo cada detalhe desse filme do roteiro até as referências visuais e se prepara como o filme tem zero apelo comercial, ok? não tem apelo comercial o Coppola bancou tudo do próprio Boulx, eu falei isso pra vocês Megalópolis é um filme épico que mistura distopia com império romano, futurismo e com certeza vai ser diferente de tudo que a gente já viu nessa história rola um desastre que destrói a cidade de Nova York e daí um arquiteto se propõe a reconstruir tudo de um jeito perfeito pra sociedade mas pra isso ele vai ter que enfrentar barreira dos políticos lá que são todos os verdadeiros donos da cidade aquele esquema meio gota, né? tudo corrompido Megalópolis vem aí no dia 31 de outubro, só nos cinemas Terrifier 3 e bora desbloquear mais um trauma? tá preparado pra isso? isso é sangue? tem problema com sangue? quem já viu os dois filmes anteriores do assassino arte pô, já tem que calar frio como pensa na noite Halloween, né? agora Terrifier 3 vem pra destruir também a noite de Natal, né? antes foi Halloween, agora é Natal a promessa é que esse seja o filme mais gore da franquia olha isso, cara o filme mais gore do que já foi os dois, já pensou? e a história é isso aí que você já pode imaginar o arte tocando o caos pela cidade em clima de Natal pra quem é corajoso de ver no cinema Terrifier 3 vai ser o seu programa de Halloween ele estreia justamente no dia 31 de outubro a última invocação achou que tem pouco terror no mês do Halloween? então toma mais um aí, terror japonês nesse filme o menino perde a mãe num acidente horrível mas ele não se conforma e por isso ele faz um feitiço de ressurreição mas é claro, mexer num negócio desse não tem como dar bom ainda mais filme de terror e nessa ele acaba despertando uma parada pra lá de maligna e um monte de fenômenos bizarros vão acontecer daí pra frente, ok? a última invocação também estará no dia das bruxas 31 de outubro nos cinemas agora eu vou dar uma olhada nos comentários pra ver quais que vocês querem que eu traga aqui pra fazer review e análise review sem spoiler, análise com spoiler então vocês tem que colocar aqui nos comentários esse vai ser o meu termômetro, ok? mas não sai da que essa é a sua inscrição esse é o mais importante é saber que você está inscrito com o sininho pra sempre receber dicas dos melhores filmes dos streamings, dos animes saber de vazamentos dos próximos filmes de bastidores também seja muito bem vindo ao canal até a próxima, valeu, fui!